Olá, amigos youtubers, tudo bom com vocês? O meu nome é Igor Silva, eu sou de Betim, Minas Gerais, proprietário do Carnê VCD. Galera, vamos falar agora sobre o Muncherner Ideal para Concurso, beleza? Muncherner Ideal para Concurso. Vamos lá então, galera! Muncherner Ideal, o tamanho deve ser em torno de 16 centímetros, a cabeça é pequena, oval, com topo plano, sendo ideal. A cabeça é suportada por um pescoço relativamente longo e fino, que se liga aos ombros estreitos. O pescoço na parte inferior liga-se ao peito ligeiramente arredondado, mas sem curvatura, igual a do dorso. A parte superior do pescoço e do dorso formam uma linha curva. A parte inferior do dorso e da cauda praticamente estão em linha quase reta. As asas longas e perfeitamente aderentes ao dorso. A cauda também é longa, acompanha a linha inferior do dorso, sem colocar-se sob o puleiro. As pontas das retrizes são quase alinhadas, pois as extremidades devem ser ligeiramente mais longas que as internas. As pernas devem ser longas e quando o pássaro está em posição, devem estar ligeiramente fletidas, com as coxas bem aparentes. A plumagem deve ser curta e aderente e o pássaro pode ser lipocrômico, melânico ou pintado. Sendo um pássaro que necessita de treinamento, a posição é definida pela linha da cabeça, pescoço e a parte superior do dorso, ligeiramente arqueados, com a cabeça em plano superior aos ombros e a parte inferior do dorso e a cauda. Praticamente em linha reta. Então é isso aí meus amigos, aqueles que gostaram, dá um curtinho aí, compartilhe com os amigos, vamos compartilhar as informações aí, vamos ajudar a galera a conhecer mais um pouco sobre a canela de cultura de porte. Beleza? Forte abraço para todos, até mais, valeu, fui! E aí Obrigado.